Santa Catarina já registrou temperaturas baixas e até negativas neste ano. Em algumas cidades, chuva congelada. Noutras, até nevou. E se para muitos o frio agrada e é atração turística, para quem vive nas ruas, a exposição ao frio intenso pode levar à morte. O frio pede mobilização em relação aos cuidados com essas pessoas, mas não podemos esquecer que noutras estações, elas também estão ali, vivendo nas ruas. Esse é o tema que a gente traz para o debate hoje. Nosso convidado é o Daniel Paz dos Santos, representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua de Santa Catarina. O Rede de Inclusão já está no ar. Daniel, na busca por informações, para a gente ter esse bate-papo, eu descobri que no Brasil não existe um censo exato para a gente saber qual é o número de pessoas que vivem em situação de rua, mas existe uma pesquisa de cerca de 200 mil pessoas vivendo nessa situação. E em Santa Catarina, são quantas pessoas? A gente teve aí no começo do... no final do ano passado, uma pesquisa que foi feita pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entre dados e assistência social do Cade Único. A gente estava na média de 6.800 pessoas em situação de rua no estado de Santa Catarina. Se a gente pensar nesse número, é o número de habitantes de muitas cidades do estado, né? É, eu acho que o maior número hoje é concentrado na capital, Florianópolis, na média de 1.000, 1.200 pessoas em situação de rua. E quem são essas pessoas que vivem na rua, Daniel? Você, por trabalhar, está envolvido, né? Consegue explicar um pouquinho para a gente quem são essas pessoas, o porquê delas estão nessa situação? A maioria das pessoas estão na rua hoje pela atual conjuntura política, por falta de moradia, por falta de políticas públicas sobre habitação, que a maioria das pessoas hoje, devido a não ter emprego, a assentar muito caro as coisas, os aluguéis, os condomínios, então as pessoas estão sendo inseridas na rua por não ter um salário para poder sustentar e manter suas famílias. E aí se termina o único local hoje que te acolhe, que não te pede nada, é a rua. Então a maioria da galera que está entrando hoje em situação de rua é porque não tem um espaço, uma política habitacional, um espaço de moradia para a população de baixa renda, para a população em situação de rua. E com a pandemia, o número deve ter aumentado, né, Daniel, de pessoas? A pandemia veio para dar visibilidade à falta das políticas públicas que a gente já vem há muito tempo dentro do nosso estado, né? A pandemia vem dando a visibilidade para a falta de moradia, para a fome, para a falta de políticas mesmo, de recensão política, que te garanta pelo menos o direito de morar, de ter uma casa. A gente está falando aqui, então, sobre a importância mesmo, né, de se desenvolver políticas públicas que garantam a dignidade, né, humana dessas pessoas, né, Daniel? É, na verdade, se você tem uma política, uma política reintegrativa, uma política de moradia, uma política que trabalhe de verdade, que a gente sabe que a gente tem a política no papel, mas, na prática, a gente não vê o desenvolvimento dessas políticas. É uma infinidade de coisas que a gente precisa, que a gente tem constituído, mas não tem planos de ações dentro das nossas políticas públicas que dê garantias que a gente consiga manter nossas casas, manter nossas vidas. A inclusão à alimentação, pelo jeito, é uma bandeira muito forte do movimento, né? Vocês lutam mesmo para esses restaurantes populares e é o mínimo, né, as pessoas terem esse acesso à alimentação para sobreviver, né? Daniel, quais são as cidades de Santa Catarina que já tem essa política dos restaurantes populares? A gente tem hoje, dentro do nosso estado, Chapecó, Changerê, Joinville, mas a maioria está fechada. Na verdade, o único que funciona hoje é o de Joinville. O de Changerê está fechado, o de Chapecó está fechado. E aí, parece que Tubarão também tinha um e fechou. Então, é isso. A gente cria, mas não mantém, por falta de recurso ou por falta de vontade política mesmo, né? Aqui, na Grande Foranópolis, existe um projeto que eu acho que está para sair agora por esses dias, o restaurante, né? É, o restaurante popular foi inaugurado, a fachada dele, faz 40 e poucos dias, na verdade, né? E aí, lá dentro do restaurante, não tem nenhuma cebola para chorar. Não funciona nada, não tem equipamento, não tem nada. Só foi inaugurada a fachada do restaurante popular. Mas, infelizmente, de novo, a gente se trancou no setor burocrático da nossa política. Não tem. Daniel, outra luta de vocês é a questão das internações compulsórias, né? Qual é a bandeira do movimento referente a isso? Nossa, internação compulsória. O que nós vamos falar da internação compulsória hoje no nosso Estado? É desperdício de recurso público. Quando você faz uma política de internação compulsória, mas não dá continuidade na política de moradia ou de acesso ao trabalho, você fica nove meses internado dentro de uma fazenda terapêutica. Mas, depois dos nove meses, você vai para onde você veio, para a rua. Então, você não tem uma política de continuidade, de prevenção, para a pessoa não voltar de novo para aquele espaço da rua. Você fica aqueles nove meses garantido, com seis meses ou três meses, muitas das vezes, saem as pessoas da fazenda terapêutica e é colocado outra pessoa no lugar daquela que saiu. Então, quer dizer, a fazenda terapêutica ganha duas vezes. Ele ganha pelaquela pessoa que saiu e ganha pela pessoa que está entrando. Se a gente falasse hoje sobre projetos, projetos de moradia, moradia em primeiro, o projeto habitacional ou auxílio-moradia, cada interno hoje dentro de uma fazenda terapêutica custa na média de R$ 1.600. Se você pega essas famílias que são internadas, essas pessoas que são internadas compulsoriamente e alugasse uma casa para elas e desse condições de elas ter a rescissão e viver sua vida de novo, você, a cada dois internos, você botava duas famílias da rua dentro de uma casa para fazer a ressocialização. Mas eles não fazem isso. Eles internam no desperdício de recurso público e aí vai aquele círculo vicioso. Fazenda terapêutica, rua, e rua de novo, e fazenda terapêutica. Não tem uma política de continuidade. Então, hoje, falar sobre internação compulsória é encarceramento das pessoas que estão na rua, que perde o direito do livre-arbítrio e o direito de ir e vir. Daniel, então, o que eu sinto aqui na sua fala, claro, é uma fala de protesto, né? Você defende com unhas e dentes essa população e está correto quanto a isso, né? O que eu sinto é que vocês querem mesmo que essas pessoas participem, né? Que sejam propostas participativas, onde se ouça também o outro lado e não só crie legislações, normas e regras sem saber o que realmente acontece nas ruas, né? Como você fala de ressocialização se você não cria política pública de eficiência com qualidade? A gente não quer nada novo. A gente só quer o que está escrito, que elas funcionem com qualidade. Para falar hoje sobre a restrição social sem um acolhimento, sem um centro pop, sem oportunidade de nada. É só o que nos sobra, é o que nós temos na rua. A criminalização, a marginalização e a omissão do poder público perante a política pública para pessoas em vulnerabilidade constante. Daniel, e a gente está falando muito aqui sobre a obrigação dos governos, né? Mas e a sociedade civil? Ela também pode ajudar o movimento ou essas pessoas de alguma forma? A sociedade civil, na verdade, ela vem fazendo o papel do gestor já faz algum tempo, né? Quando teve a pandemia, a sociedade civil se juntou e começou a fazer algumas ações de alimentação, de roupa, de roupa de frio, porque a gente não tem, de novo, vamos voltar lá para os espaços públicos. A gente não tem um espaço onde a gente possa sentar para fazer uma refeição que a gente possa ter um lugar onde tome um banho, onde tem uma roupa limpa, de cama, onde tem uma roupa para vestir. Se você não cria oportunidade numa frente de trabalho ou de capacitação ou de formação para a pessoa sair dessa situação de mendigagem ou situação de rua, é fácil a gente pegar e a sociedade civil está fazendo o papel do gestor. Porque se a sociedade civil não fizesse o papel do gestor, aí ia estar muito mais pior do que está. Daniel, é um grito, né? É um grito de socorro, na verdade, né? A gente percebe na tua voz, na tua posição, e a gente aqui mesmo, como esse programa, né? O Rede de Inclusão, já mostrou tantas ações bonitas, né? Da sociedade civil ajudando os moradores de rua. A gente deseja também que a sua voz também seja escutada. O que você deixaria para a gente como uma mensagem final, então? Como poder contribuir de uma forma para que esse grito seja talvez menos alto, né? E que possa ter mais acolhimento nessas necessidades de vocês? Nossa, hoje minha fala que eu posso dizer para você é chega de omissão, queremos habitação. Vamos falar sobre projetos habitacionais, vamos falar sobre projetos de recensão social, onde a pessoa possa estar fazendo o seu trabalho, que possa estar cuidando da sua casa, constituindo uma família, que tendo o direito de sonhar, de sonhar com uma vida melhor, de sonhar com perspectiva de um futuro, onde a gente possa trabalhar, possa estudar, possa estar chamando uma casa de lar, onde você possa estar o dia inteiro na rua, mas sabe que no final do dia você tem uma cama, você tem uma refeição, você tem um teto, você tem um endereço, você tem um comprovante de residência. Quando você não tem um comprovante de residência, nem trabalho você arruma, você nem dignidade tem, porque você não tem um comprovante de residência. Então, hoje, a sensibilização dos nossos gestores é fazer a política habitacional funcionar no nosso Estado. Veja você quantos anos faz que não se fala num projeto habitacional popular no Estado de Santa Catarina. Então, acho que, hoje, o meu pedido e o meu apelo é que vamos fazer política, mas fazer política de recensão social, com direito à moradia, com direito à educação, com direito à alimentação, com direito a viver, com direito a sonhar. Sonhar em ter um futuro, mais um futuro de qualidade, com políticas públicas que funcionem e que dê resultado. Daniel, a gente agradece. Nosso tempo é curto. Hoje, a gente trouxe, na verdade, aqui para o programa Rede de Inclusão, uma reflexão, uma voz, um grito. O nosso desejo é que você encontre parceiros que possam te ajudar nessa caminhada e que a sua voz seja ouvida, Daniel. Obrigada pela participação. Os parceiros estão aí. Nós estamos indo agora para Rio do Sul, junto com a Pastoral de Rua, junto com os parceiros que vêm apoiando e vêm dando perspectiva para a população em situação de rua nas políticas emergenciais desse inverno. A gente está aí, o enfrio está aí, mas a gente não viu ainda abrigos, não viu ainda uma ação do nosso poder público perante essa frente fria que vem vindo aí com as pessoas que estão em situação de rua. Obrigada, Daniel. Eu li certa vez o depoimento de um morador de rua e uma frase me chamou a atenção e vale compartilhar. Ele dizia não sou a rua onde durmo. Acho que essa reflexão vale para todos nós como cidadãos. A população de rua é invisível só para quem não quer enxergar. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Música Música Legenda Adriana Zanotto